É um combate em que os partidos estão unidos. Todos os projetos contra a corrupção e o enriquecimento ilícito são aprovados. A sociedade portuguesa nas últimas décadas gerou ricos a quem se deve exigir que prestem contas, sem receios nem subterrefúgios e sem medo de ofender os mais privilegiados ou os mais dominantes. Todos juntos no essencial, mas com muitas divergências que só a discussão na especialidade pode sanar para se chegar a um consenso final. Para os socialistas, as propostas da maioria põem em causa princípios jurídicos de defesa do cidadão. Haverá limites para este tipo de populismo, que já nada tem a ver com a promoção dos valores da transparência e da confiança, mas tudo tem a ver com uma corrida louca para o suicídio da credibilidade das instituições democráticas. Não está nos nossos princípios uma espécie de Big Brother estatal que tudo controla, que tudo quer saber e que, sobretudo, quer incidir. O que nós queremos criminalizar é a obtenção ilícita, criminosa e ilegítima de riqueza por parte de alguns, roubando recursos de todos. PSD e CDS dizem que estão disponíveis para um acordo final que junte todos os projetos. Em causa está, acima de tudo, o património dos políticos e dos titulares de cargos públicos e os montantes que definem quando o enriquecimento é injustificado ou ilícito. O regime para os titulares de cargos políticos, de altos cargos públicos ou de funcionário deve ser um regime agravado. Mas este crime deve existir para o conjunto da sociedade. Se há património não declarado, então passa a ser crime. Ninguém escapa a esta exigência e quem não cumprir pode perder o seu mandato, pode ser mesmo um primeiro-ministro a ficar sem o seu mandato. Os partidos da maioria propõem uma pena de prisão que pode ir até aos oito anos, no caso dos políticos, quando exista uma diferença entre o património e o rendimento declarado.